Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que liberou mais um jogador que está de saída do Colorado. David, enfim, será reforço do São Paulo Futebol Clube. O Inter bateu o pé e conseguiu exatamente o que queria pelo atacante que decepcionou na temporada 2022 e que não fica em 2023. O CSKA se impressiona com a qualidade de Moisés e está prestes a colocar mais um dinheiro no cofre do Internacional. E o volante, que tem se destacado e foi um dos principais destaques da pré-temporada, está em vias de renovar até 2026 com o Inter. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. E antes de começar o vídeo com as informações do Inter por aqui, queria mandar um recado para quem faz parte da comunidade colar. Está aberto o período de renovação para a temporada de 2023. Temporada que vai ser longa, com Libertadores, Copa do Brasil, muito bastidor pelas viagens atrás do Internacional e você ficando por dentro de tudo o que rola com o Inter em 2023. Então muitos me perguntaram no DM nos últimos dias como é que ia funcionar a renovação para essa temporada. Então eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam entrar em contato e acertar a renovação de vocês para 2023. E se tu ainda não faz parte da comunidade colar e quer fazer parte, participar de lives via Google Meet com informações do Inter, grupo de WhatsApp com as últimas do Colorado, bastidores de treino, de jogos, de concentração, sorteio de ingressos, camisetas oficiais, produtos licenciados. Então clica no link que está na descrição também, que eu tenho uma condição especial de pagamento para ti que veio do meu vídeo. Mas corre porque são vagas limitadas. Afinal, eu tento ser o mais direto possível com vocês, atendendo todos. Então não posso ter um grupo gigantesco, senão eu não consigo atender todo mundo. Então quando acabarem as vagas, acabou a entrada na comunidade para 2023. Então corre e garante o teu lugar. Quero começar falando nesse vídeo aqui, gente, sobre o David. Afinal, o jogador está de saída do Inter. Há quem garanta que é a última saída desta temporada, ou pelo menos desta primeira leva. Eu diria que ainda tem mais gente para sair, tá? Especial o Mikael, que tem uma situação bem definida no Inter ainda. E claro, uma possível venda do Johnny ou do Maurício, mas eu estou achando que essas vendas vão ficar para o segundo semestre. Sobre o David em especial, tá? A colhera um empecilho com o São Paulo. O Inter tinha tudo acertado com o Tricolor Paulista, mas queria uma compensação financeira pelo empréstimo. Um valor para colocar no bolso, está liberado para viajar, o dinheiro entrou aqui na conta. O que está acontecendo, tá? O David foi liberado pelo Inter hoje de manhã. Inclusive embarcou para São Paulo cerca de 10 horas da manhã. Já deve estar lá no CT do São Paulo, fazendo os exames médicos, para ser anunciado como reforço do Tricolor. O David ganha no Inter na casa de 400 mil reais por mês. E isso o São Paulo vai arcar na totalidade, 100% dos salários, tá? É o que leva o David lá no Tricolor Paulista. E o Inter bateu tanto o pé que conseguiu, tá? 1 milhão e 200 mil reais pelo empréstimo do David. Então esse valor já entra no cofre do clube e o São Paulo ainda arca com os 13 salários do David nesta temporada. E ainda tem a opção de compra, o passo fixado, que aí é de 4 milhões de euros. Cerca de 22, 23 milhões de reais se o São Paulo quiser comprá-lo em definitivo. É bom dizer, tá? Essa contratação, ela tem a mão, o dedo, a cabeça, tudo do Rogério Senne. Ele exigiu a contratação do David para o São Paulo. Inclusive ontem o São Paulo empatou em 0x0 contra o Ituano na estreia do Campeonato Paulista. E ele deu uma letra na coletiva. É, meu time não tem jogador de velocidade e tal. Daqui a pouco pode ter sido o último empurrão que faltava para o David sair do Internacional. O David, que vinha sendo utilizado, foi escalado no time reserva do Inter nos últimos dois jogos treinos contra o Barra de Santa Catarina e contra o São José. Então era um jogador que estava integrado ao grupo do Mano, diferente do Mikael, que não vem sendo relacionado por opção técnica. Então o David está indo, deve ser anunciado, talvez já tenha até sido, quando você está vendo esse vídeo, como novo reforço do São Paulo. Então é mais um que está saindo, né? Alívio de 400 mil reais na Folha. A Folha está bem aliviada já com todo mundo que acabou saindo. Edenilson, Tyson, David, Gustavo Maia, Lisieiro, Everton. Pô, saiu muita gente do Inter aí, cara. Então deu um alívio de quase 4 milhões de reais em Folha nesta temporada, neste primeiro momento. Quero falar também, gente, sobre o Moisés. Afinal, o CSKA Moscou está encantado com o lateral esquerdo que pertence ao Internacional. O Moisés está emprestado ao CSKA até a metade do ano. E o CSKA, em contato com a direção do Internacional, já sinalizou que irá exercer o direito de compra. Aliás, Inter e CSKA têm uma ótima relação, desde a venda do Bruno Fuchs para o CSKA Moscou, onde os times acabaram criando um laço mais amistoso. Eu sei que o Daniel Carvalho foi vendido lá atrás, mas eram outras pessoas na época, né? Então, recentemente, se criou esse vínculo entre Inter e CSKA. Para ficar com o Moisés de forma definitiva, o que vai acontecer, tá? O CSKA vai pagar cerca de 1 milhão e meio de euros para o Internacional, convertendo para reais quase 9 milhões. Então, assim, é mais um dinheiro que vai entrar no cofre, né? Sem muita esperança, né? Um negócio que o Inter até não tratava como certo e tal, mas ele vai acontecer. O Moisés está muito bem na Rússia e vai permanecer, então, no CSKA. É a informação que vem lá da Rússia nesse momento. Então, assim, são negócios que vão acontecendo, tá? O Yuri Alberto vai render alguns milhões. O Patrick vai render alguns milhões. O próprio Moisés agora tem todas essas situações. O David, né? Colocando mais um milhão. O Edenilson rendeu uma grana. Então, o Inter está estimando, tá? Se tudo der certo, entrar todos os piques que precisam entrar, cerca de 50 milhões de reais no cofre já com essas vendas. Sem uma grande venda, né? Sem vender o Johnny, sem vender o Maurício ainda. Lembrando, o Inter tem estimado 130 milhões de reais no orçamento para cumprir todas as suas obrigações nessa temporada. Então, 80, 90 milhões o Inter vai ter que fazer com os jogadores do seu elenco ou com algo fora da curva que surge aí nos próximos meses. Para a gente fechar, eu quero falar sobre Matheus Dias. Afinal, a renovação deste jogador está muito próxima de acontecer e o Inter gostaria que ela acontecesse nessa semana. Antes do jogo contra o Juventude, afinal, tem boas possibilidades do Matheus Dias ser utilizado dentro da partida. O contrato do Matheus Dias vai até fevereiro de 2024. Então, ele ainda não pode assinar um pré-contrato, mas, dando certo, poderia deixar o Inter na gaveta e assinar um pré-contrato durante o ano de 2023. Não vai acontecer isso, tá? Conversei com o André Cury agora recentemente e ele me disse olha, está todo mundo muito otimista, está caminhando bem para essa renovação acontecer até dezembro de 2026. Ou seja, ele renovaria por mais dois anos e meio de contrato o Matheus Dias. Jogador que o Inter deposita muita esperança nessa temporada. Jogador que vem sendo constantemente elogiado por todos no CT do Parque Gigante e deve ser a grande novidade do Inter na temporada. Esse jogador vai dar o que falar ainda, pelo menos é o que todo mundo aposta lá no CT. Beleza? Não esquece de fazer o teu cadastro em kto.com. Tem jogos da Copinha rolando. O Internacional entra em campo amanhã contra o Ituano. Jogo dificílimo, mas eu boto fé na gurizada do Inter aí. E muitos jogos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, inclusive no Rio Grande do Sul, né? Com a Recopa Gaúcha, onde o nosso querido São Luís de Juí vai cometer o crime na Arena da OAS. Eu boto fé se tu bota também kto.com. ou te registra lá com o cupom colar para ganhar 20% de cashback. Beleza? Essas são as últimas do Inter. Te inscreve no canal. E não esquece, se quiser fazer parte da comunidade, o link está na descrição aqui do vídeo. Aquele abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.